Falei amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre a questão das armas nucleares russas que serão enviadas para Belarus. Isso mesmo. Bom, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. É muito importante, gente. Bom, o mundo agora está ainda mais preocupado com esse movimento. Mas é ação e reação. Isso eu tenho que explicar para vocês o que está acontecendo. Os países, várias e várias nações, inclusive nações da OTAN, muitos estão fornecendo todo tipo de armamento para a Ucrânia, ajuda financeira o tempo todo. Tanques de guerra, como agora chegaram lá novos, novíssimos tanques para eles. E assim é que a Ucrânia tem se mantido, tem conseguido resistir por mais de um ano à invasão russa. Certo? Bom, e agora o que acontece? O Reino Unido já vem sendo ameaçado pela Rússia há um bom tempo. Justamente aí por suas ajudas à Ucrânia, algumas declarações que foram realizadas, etc. Agora, recentemente, o Reino Unido decidiu fornecer para a Ucrânia munição, vamos dizer assim, com urânio empobrecido. É o que eles chamam. A Rússia condenou isso e disse que há uma escalada a nível nuclear ali. Com urânio empobrecido, fornecido para a Ucrânia, eles estão alegando, segundo os russos, que isso vai provocar muitos problemas, até mesmo doenças relacionadas ao urânio, essa radiação e tal, a civis russos, a militares russos, etc. Eles fizeram vários tipos de alegações. E qual foi a reação disso que já era esperado? Quando saiu essa informação, eu até fiz um vídeo e comentei sobre o assunto. E o que aconteceu posterior a isso? Bom, como eu disse no início do vídeo, Vladimir Putin tomou a decisão de enviar, preste atenção, de enviar armas nucleares para Belarus. Isso mesmo. Bom, essas armas nucleares serão posicionadas lá em Belarus, onde existe o ditador lá, Lukashenko. Então, olha a escalada como que está, né gente? Se eu fosse o povo ali, se eu estivesse na Europa, eu estaria muito preocupado com o desenrolar disso tudo. Porque a coisa está ficando realmente cada vez mais feia. E a possibilidade de um confronto nuclear cada dia é mais real. Se eu estivesse no Reino Unido, estaria com os dois olhos bem abertos, tá certo? Atentos a tudo o que está acontecendo. Porque o Reino Unido, ele já foi aí, muitas vezes ameaçado pela Rússia, de uma forte reação. Como foi até feito uma ameaça lá na TV russa, de que eles poderiam criar lá o chamado tsunami radioativo contra o Reino Unido e varrê-los do mapa, né? Então são esses tipos de ameaças que estão sendo feitas, ó. E o ministro das Relações Exteriores de Belarus disse na terça-feira que foi forçado a abrigar armas nucleares em seu território pelas ações agressivas dos países da OTAN, que ameaçavam a própria segurança de Belarus, informou a agência russa TASS. Minsk também disse que os planos anunciados no fim de semana pelo presidente russo Vladimir Putin de posicionar armas nucleares táticas russas na Bielorrússia não infringiram os acordos internacionais de não proliferação, já que a Bielorrússia não teria controle sobre as armas. Então ele tá dizendo, bom, elas estão aqui, não tá infringindo aí a lei internacional, né? E nós vamos mantê-la aqui, mas não temos o controle dessas armas. É a Rússia que vai ter o controle segundo eles. Bom, outro país que entrou na mira da Rússia foi a Armênia. Por quê? O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Vladimir Putin e os países que aceitam ali a... Tem um acordo com o tribunal, que aceitam a soberania dele, entre aspas, são obrigados a cumprir o que eles determinam. Como, por exemplo, se o Putin visitar tecnicamente um país subordinado a esse Tribunal Penal Internacional, ele teria que, tecnicamente, aí prender Vladimir Putin, né? Só pra você ter ideia. E a Armênia, o que ela declarou? Que vai se submeter à jurisdição, sim, do Tribunal Penal Internacional. Sabe o que aconteceu? A Rússia alertou a Armênia sobre sérias consequências se ela se submeter à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, né? Estão colocando também a Armênia aí na mira, né? Criou-se uma rixa recentemente com a Armênia porque eles queriam a ajuda da Rússia na guerra lá com a Azerbaijão e tal. Não tiveram o que gostariam. E aí pode ter essa... Ficou essa rusga grande aí entre os dois. E agora, com essa situação, pode aí a Armênia se tornar também um alvo, né? Então, o mundo, pessoal, eu até falei no vídeo mais cedo, ele está caminhando a passos largos aí e muitas pessoas não estão se entendendo o quão perigoso está esse momento que muitos estão dizendo que está mais perigoso do que a própria Guerra Fria, né? Então, as pessoas estão preocupadas com tantas outras situações, outras coisas, estão distraídas enquanto o mundo está caminhando ladeira abaixo para um precipício. E que se acontecer uma guerra nuclear, algo nesse sentido, envolvendo essas nações, o mundo como conhecemos mudará completamente. Então, algumas nações, como foi dito até por especialistas aí, só vão entender realmente o momento e acordar quando já estiverem caindo os mísseis. Então, hoje, o que deveria estar acontecendo pelos povos do mundo, pelas nações, pelos representantes? Uma busca incessante pela paz. Porque, ao contrário disso, gente, realmente é um apocalipse. É assim que está sendo chamado por muitos. Inclusive, a própria Rússia está dizendo que, se continuar do jeito que está indo, será provocado o apocalipse. Esperamos que não, né, gente? Bom, deixe a sua opinião, se inscreve aí no canal, ative as notificações, que é importante, tá bom, gente? Estamos juntos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.